O microfone Shotgun E-Image DS18 foi projetado para se conectar perfeitamente em sua DSLR. Seu adaptador de sapata, além de se acoplar perfeitamente com a câmera, também ajuda na redução de ruídos enquanto você opera a câmera. Possui um Wind Buster que foi projetado para minimizar o barulho do vento para seus trabalhos em externa. Seu cabo TRS de 3.5mm garante uma conexão exata com sua câmera. Características principais Resposta de frequência ampla e suave e alta sensibilidade. Chaveamento de angulação de duas posições 90 e 120 graus para se adequar ao posicionamento das vozes na captação. É leve e compacto para melhor se adaptar à sua DSLR. Ideal para DSLRs como Canon 7D, 5D Mark II, 60D, Sony 550E, Nikon D7000, D90, Panasonic GH1, entre outras. E você sabe que esse produto você encontra na Sigma. E você выбora o próximo. Amém.